Em outubro de 2018, saiu daqui da Vanguard, a primeira BMW M240 com estágio 2 do Brasil. É um carro que já estava há muito tempo no mercado, mas ninguém ainda tinha lançado uma programação para esse carro porque não tinha tecnologia de gravar o mapa dentro da central do motor. A Vanguard foi a primeira a trazer essa tecnologia para o Brasil e aí assim saiu a primeira M240 remapeada do Brasil. Depois, em novembro, foi a vez da M5F90. A M5F90 também tinha uma central da mesma família da M240 e daqui da Vanguard saiu a primeira estágio 2 do Brasil, certo? E aí vem a BMW e lança a nova geração da Série 3, denominada G20, na versão 330, com o motor B48. E também a mesma família de centrais da M240 e da M5F90. Bom, não podia ser diferente. Senhores, aqui do meu lado eu tenho a primeira BMW 330 da geração G20 com motor B48, estágio 2 do Brasil. Bom, como é que a gente faz para reprogramar um carro recém-lançado? Tecnologia super nova, os técnicos da BMW ainda estão treinando para saber como é que esse carro funciona. Muito simples, na verdade a gente precisa de três coisas. A primeira é a intimidade com a marca. Aqui na Vanguard a gente é especializado em BMW, a gente já trabalha BMW com muito tempo. E esse carro, na verdade, vem com o motor B48. Esse motor B48 é uma família de motores, quatro cilindros, que vem lá desde a época do Mini, em 2015. Então a gente desde 2015 já trabalha, já está familiarizado com esse motor B48. Bom, a segunda coisa que a gente tem que ter é tecnologia. A gente tem que ter uma infraestrutura, são equipamentos para fazer a ferição, para fazer o acompanhamento do carro conforme a gente vai fazendo as modificações e até o equipamento para fazer a gravação dos mapas, dos arquivos que a gente edita e modificam o comportamento do motor. Essa a gente trouxe lá da época da M240 e M5. Foi pioneiro aqui no Brasil pela Vanguard. E por final também a gente precisa do carro, certo? E aí nesse ponto a Vanguard conta com clientes muito especiais que acreditam aqui no nosso trabalho e trazem um carro zero quilômetro para a gente fazer esse serviço. Bom, com essas três coisas aqui, conhecimento, a infraestrutura e o carro, era tudo uma questão de arregaçar as mangas, prender o carro no dinamômetro e começar a trabalhar. Tchau. 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 Todas as perdas mecânicas que a gente vai ter no conjunto de transmissão, no diferencial, no pneu. São estimados aproximadamente 330 cavalos de motor. Então esse carro sai dos declarados 260 cavalos pela BMW e chega a 330 cavalos no motor. Calibrado com o nosso kit de estágio 2. A série 3 G20, essa nova geração, veio aí com a sua missão. De devolver a dignidade para a série 3 e ela vem sendo vendida. A primeira versão que veio para o Brasil é essa, a europeia, da 330. Ainda vão vir aí, a gente está na expectativa de sair a 320. Essa 320 vai sair com o mesmo motor B48. E a gente tem as expectativas de ganhar muito próximo aí desses 330 cavalos estimados de motor. Com as mesmas modificações. Depois passando para a 340, a 340 vai vir com o motor B58. É um 6 cilindros turbo. Esse também a gente foi o primeiro a fazer no Brasil, lá na M240. E também a nova geração da M3, que vai sair com o motor S58. Também um 6 cilindros turbo. Bom, aqui na Vanguard você encontra uma oficina especializada em BMW. A gente oferece diversas soluções, como preparações, nessa que você acabou de ver nesse vídeo. Mas também a gente faz revisão e manutenção de BMW. Se você tiver uma dúvida, vem procurar a gente aqui. Vai ser um prazer aí esclarecer todas as suas dúvidas. E vale ressaltar também que para essa 330, a gente também tem novidades saindo. A gente está em desenvolvimento de algumas soluções customizadas, exclusivas aqui da Vanguard. Vai sair muito em breve. Bom, se você estiver no YouTube, não deixa de se inscrever e ativar aí as notificações para você acompanhar as novidades que a gente vai lançar para todos esses carros da geração G20, da série 3. E assim como outros projetos que a gente está divulgando aqui no canal. Não deixa também de dar o seu like, se você gostou desse projeto exclusivo, o primeiro do Brasil. E postar os seus comentários aí embaixo. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard. Eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard.